Fala galera, Mestre do Acabamento na área, esse é o novo quadro do canal que vai ser Mestre do Acabamento Responde Então eu vou resumir, vai ser M.A. Responde, hashtag M.A. Responde Qualquer dúvida que você tiver dentro da sua obra, alguma coisa que você não saiba como fazer Coloque aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, nas minhas redes sociais também, lá no Instagram que está aparecendo aqui Comenta lá em qualquer foto com a hashtag M.A. Responde, tá? Se você comentar M.A. Responde e colocar a sua pergunta, eu vou gravar aqui um vídeo e vou explicar para vocês Se tiver ao meu alcance explicar, claro, vou explicar para vocês como fazer ou como resolver o seu problema E no vídeo de hoje a gente vai responder aqui a um inscrito, é o Edson Limeira Ele falou assim, Mestre, faça um vídeo sobre salitos, eu acho que é salitre Minha casa já está emmaçada, mas está estourando acima do piso 20 cm O que posso fazer? Manda um abraço para a Sergipe, você é fera Então Edson, obrigado aí por comentar, um abraço para a Sergipe Espero um dia chegar aí para fazer um workshop com vocês Bom, vamos lá O salitre, ele é uma composição, pelo nome já diz, é sal E o sal, ele destrói o que tiver na frente dele Tijolo, cimento, ferro, então ele vai comendo tudo Até casa perto de praia tem muito esse problema E aí no caso dele, ele está falando que está estourando 20 cm acima do chão Então isso aí pode ser duas coisas Ou o próprio sal, que está destruindo Ou ser a umidade ascendente, que é a umidade que sobe do solo Então o que você precisa fazer? Existem alguns produtos que se aplicam Ele vai solucionar temporariamente o seu problema, mas não vai resolver Quais são esses produtos? Existe o Cica Monotope 1, 2, 3 Você aplica ele como se fosse uma massa corrida Um pó que você mistura com um aditivo, você aplica Agora, o correto a se fazer Nesse caso de umidade ascendente Seria impermeabilizar o alicerce A parte de baixo da sua casa Se não foi feito isso, então a gente tem um problema Como resolver? Você tem que quebrar o rodapé todo da casa Quebrar de fora a fora Deixar um buraco mais ou menos de uns 15 cm E aí você faz uma massa com um produto chamado rebotec Você vai fazer a massa com areia, cimento e o rebotec Porque ele é um produto impermeável Ele não deixa a água penetrar E ele também ajuda contra o salite Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Um vídeo do meu amigo Wesley do Pulo do Gato Ele dá uma aula mostrando como o sal não consegue entrar no rebotec E você vai ver Já falando aqui agora para o Edson Você vai ver como esse produto é eficiente Beleza? É um produto que tem um custo alto Mas que vai resolver seu problema Porque se fizer qualquer outra coisa Aquilo ali vai ser só temporário Depois aquilo vai destruir novamente O rebotec você resolve de vez do seu problema E aí você pode entrar com massa corrida Com tudo e finalizar sua abertura Então espero ter respondido aí a sua pergunta Espero solucionar Espero ter te ajudado E conto também com todos vocês que estão assistindo o vídeo Faça sua pergunta Hashtag EMA Responde Tanto aqui no Youtube Quanto no Instagram Que está aparecendo aqui agora o Instagram de novo E na descrição do vídeo está o link do Instagram Para vocês me seguirem Eu peço por favor para vocês me seguirem lá Porque ajuda muito o nosso canal a crescer E também tem muita informação bacana durante o dia O que eu estou fazendo dentro da obra Que eu mostro sempre para vocês Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço para vocês E até o próximo vídeo